Música Eu só vim pegar sua roupa suda Tá, pode entrar Oi querido Oi mãe Não esquece, nós vamos sair no sábado E eu convidei os Evans Me faz um favor Seja legal com a Renan Ela tem uma queda por você É sério? Eu nem imaginava É claro que não Vocês nunca sabem Cala a boca Ela nem devia estar aqui